Então vamos lá, Agatha Guedes. Boa tarde, boa tarde, querida. Meu filho tem 10 anos e faz acompanhamento desde os 3 e meio, ótimo. Fazia terapia aba e estava tendo bons resultados, show. No entanto, viemos para Portugal em 2018 e senti que aqui eles estão muito atrasados na novidade e estudo sobre autismo. Muito, Agatha. O lugar que mais me impactou. A gente foi para aí há dois anos, um ano talvez. E cara, fiz uma live até com o pessoal de uma instituição chamada ABC Real, que eles falam, meu Deus, é muito ultrapassado, mas está muito atrasado, muito mesmo. É o lugar mais difícil sobre isso. E recebi um prognóstico muito triste de uma médica de neurodesenvolvimento, dizendo que meu filho não conseguiria ser mais nada na vida senão um cozinheiro ou carpinteiro. Ela deve ser parente da mãe de Ná, né? Lembra da mãe de Ná? É meio antiga a mãe de Ná, talvez vocês não tenham idade para saber mãe de Ná. Mas era uma... Como é que chama aquilo que faz previsões? Vidente. Mas deve ser vidente também, né? Pois não conseguiria mais evoluir intelectualmente a partir de agora. Olha o quanto esse povo está atrasado, né? Olha uma médica falar isso, assim. Manda ela estudar neurociências. Foi por esta razão que resolvi fazer o curso de vocês. Que bom. Para auxiliar o meu filho a evoluir cada vez mais e superar as dificuldades. Nunca vou desistir dele. E em pouco tempo, fazendo algumas mudanças com as suas orientações, já percebi pequenas, mas preciosas evoluções. Gostaria de mais dicas para trabalhar com ele, já que ele é um pouco mais velho. O trabalho de vocês é essencial. Amém, Agatha. Que bom, que bom ouvir isso. Olha só, Agatha. Tudo que eu aprendi e que estou contando para vocês aqui, tudo que essa senhora médica aprendeu, ela aprendeu quando? Na vida adulta. Então, a gente também tem muito potencial e capacidade de aprender e de evoluir mesmo depois de 10 anos de idade. Na primeira infância, é mais fácil, é muito mais rápido que a gente aprende, mas durante toda a vida a gente tem esse potencial. Então, assim, como você já sabe que é um lugar super retrógrado, ultrapassado, que as pessoas estão muito desatualizadas, desconsidere esse absurdo que você ouviu. Sinto muito por você ter ouvido isso e ficar com esse trauma, porque causa um trauma, causa uma coisa que vira e mexe. Você não consegue curtir ser feliz, né? Porque fica aquela informação ali te infernizando na cabeça. Então, super sinto muito por você ter tido isso. Segundo ponto que eu também ouvi que eu não ia ser nada sendo uma psicóloga, porque quando eu estudei, a psicologia não tinha muito campo e você não tinha muito o que fazer, né? Então, dá pra gente ser super psicólogos de sucesso, dá pra gente ser um super carpinteiro de sucesso, dá pra gente ser um super cozinheiro incrível, top das galáxias. Ganha muito melhor do que essa senhora médica, inclusive. Então, não é demérito nenhum ele fazer esse tipo de atividade, se ele gostar, se for o talento dele. Você precisa prestar atenção no talento dele, desenvolver, fortalecer e evoluir pra ele ser super no que ele faz. Porque os autistas, eles têm isso, de poderem ter essa habilidade de ter um hiperfoco, né? E geralmente, quando eles têm hiperfoco, eles são muito bons naquilo. E a neurodiversidade, ela é importante porque pessoas que pensam de formas diferentes podem contribuir muito. Rodrigo até deu o exemplo do Matheus lá no podcast, o filho da Cacá, do Autistólogos Autismo, que é um menino que manja um monte, só fala de farol, de trânsito, e que ele pode resolver trânsito de grandes cidades, né? Por ter essa habilidade. Então, o que eu sugiro pra você, Agatha? Eu sugiro que você faça, pelo menos uma vez por semana, um acompanhamento online com um profissional especializado que atenda via Skype. Tem clínicas que fazem isso, a nossa clínica faz isso, porque daí a gente vai montar um plano terapêutico com metas e objetivos pra vocês. Nós estamos montando uma área agora só teens na nossa equipe, só com protocolos de avaliação, de metas, de desafios, de ir buscar coisas pra crianças maiores de 10 anos de idade. Então, sugiro que você faça um acompanhamento com uma equipe que esteja moderna, atualizada, e que possa te ajudar à distância, tá? Sim. Pronto, falei. É, isso... Que bom que a gente tem a internet, né? Que bom que a gente tem essa mobilidade. E hoje em dia, o conhecimento não tá mais restrito, assim, a algumas pessoas. O conhecimento tá aí espalhado, e a gente pode aprender, e a gente pode ser diferente. Num passado, não muito distante, que as pessoas tinham menos mobilidade, não tinham internet, por exemplo, que um médico te dissesse isso, tu meio que iria desanimar, ia acreditar com aquilo, ia parar de investir, ia parar de fazer. Eu me lembrei também de outra mãe, da Fátima, adequante, né? É, vale a pena seguir também, ela é incrível. Que quando o filho dela era pequeno, nossa... Ela ouviu disso aí pra baixo, tá? Pra baixo. Pra baixo, assim, de que ele nunca ia, tipo, tirar a fralda, que ele nunca ia conseguir fazer nada sozinho. Ouviu absurdos. E hoje o menino tá na faculdade, né? Exatamente. O Edinho. Então, que bom que tu tá aqui com a gente, conte com a gente, e não te deixa abater por isso. Ó, a Eliana tá falando que muda pra Portugal em dezembro. Eliana, já começa já com uma equipe aqui do Brasil, pra não chegar lá e ficar na mão. Já começa já a fazer um acompanhamento e um treinamento seu e do teu marido, ou de alguém que vá com vocês, pra você ir pra lá já bem preparadinha pra isso aí. Porque lá é horrível, horrível. Até contar uma coisa, assim, que eu senti experiência. A gente foi pra lá, foi em centros de autismo, foi entender como é que as coisas funcionavam, né? Então, a gente ficou um tempo na Holanda, ficou um tempão na Holanda, visitou centros. A gente entendeu, assim, que na Holanda, por exemplo, é o serviço público-privado que oferece todos os tratamentos, né? Então, não é tão bom, eventualmente, quanto um tratamento 100% particular no Brasil, mas todo mundo tem acesso a algo que é bom, pelo menos bom. E daí, depois, a gente foi pra Portugal. E quando a gente tá na Holanda, tu vê, assim, poxa, aqui a gente pode aprender isso, aqui a gente pode levar pra gente, pro Brasil, assim. E quando a gente esteve em Portugal, a minha sensação foi, nossa, a gente tem muito a ensinar. Porque a gente sentiu um atraso muito grande e um apego muito grande a um passado, a uma coisa antiga, a algo muito conservador. Então, que vocês consigam levar uma onda também de uma visão mais moderna, mais leve, mais eficiente, né? E entender que o foco, no final das contas, que a gente tem que colocar na nossa vida, também é um foco de a gente conseguir ser feliz, de a gente conseguir reverberar amor, de a gente conseguir... Então, quando a gente, por exemplo, como médico, faz esse papel de mãe de nada, mal ainda, de fadar, assim, de podar, e de a gente não tá fazendo o nosso principal papel, que é encorajar as pessoas e oferecer um caminho baseado em ciência que funcione. Então, aba naturalista aí, que é o que a gente precisa. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto